Olá Webmasters, tudo bem? Hoje vamos falar sobre Facebook Ads, a ferramenta de criar anúncios do Facebook. Falando assim, parece muito simples, mas só para iniciar, essa ferramenta pode alavancar o sucesso de páginas do Facebook, postagens de blogs, tirar acesso a sites e vídeos no YouTube, vender produtos e até convencer pessoas a instalar aplicativos. No vídeo, queremos ensinar sobre o que é Facebook Ads, como começar, o que é o Pixel do Facebook e como ganhar dinheiro para criar anúncios e campanhas. Eu me chamo Ricardo e você está assistindo o canal da Hostinger Brasil. Tem vídeo novo toda semana com dicas de como ganhar dinheiro na internet. Então, inscreva-se e clique no sininho para ativar as notificações, assim você não perde nenhum vídeo. Rapidinho, última coisa antes de começar. No final do vídeo, eu deixei um brinde grátis, um artigo sobre marketing de Facebook para você se aprofundar nesse assunto. Bora? O que é Facebook Ads? É uma ferramenta de criação de campanhas de anúncios, com opções de planejamento bem detalhadas. Esses anúncios aparecem em diversas partes do Facebook, com a palavra patrocinado em evidência. Os mesmos são exibidos para o público de acordo com as configurações que você selecionar. O Facebook coleta informações de todos os usuários e coloca isso a seu dispor. Existem diversas estratégias de campanhas de anúncios, e eu vou falar um pouquinho sobre as principais para você. Estratégia de tráfego, é orientada para quem tem um site ou uma loja virtual, e está querendo que as pessoas saiam do Facebook para acessar o seu site ou sua loja virtual, aumentando as visitas e a visibilidade de sites externos ao Facebook. Estratégia de envolvimento, serve para fomentar ou aquecer algum conteúdo ou postagem na página do Facebook, perfil ou stories no Instagram. Este é orientado para quem está precisando aumentar a popularidade ou engajamento em algumas dessas redes sociais. Estratégia de conversões, com o objetivo de incentivar os usuários a completar alguma ação vital para o seu negócio, como comprar um produto, cadastrar em sua base de dados ou até assinar um serviço. Essa é uma estratégia mais empática na parte de vender algum produto ou conquistar, fidelizar um novo cliente. Como começar? No começo, eu sugiro fortemente já ter uma conta pessoal mesmo no Facebook, que já esteja criada há algum tempo atrás. Porque o Facebook tem a tendência de bloquear anúncios de contas novas. Você sabe, para manter o povo mal intencionado fora da jogada. No topo do Facebook, tem a flechinha e a opção Publicidade no Facebook. Clica ali. Aqui existem centenas de conteúdo desenvolvidos pela própria equipe. Em começar, você pode escolher quais categorias quer aprender mais sobre. E todas essas informações são altamente precisas. Para iniciar a prática, vamos clicar em Criar anúncios. Aqui vamos definir o objetivo da nossa campanha. É onde escolhemos aqueles principais pontos. Cada um desses que você escolher vai habilitar diferentes opções na hora de criar o anúncio. Sobre este teste AB, é um processo simples do marketing, no qual você vai criar dois anúncios diferentes com o mesmo propósito e medir qual tem o melhor resultado. E a otimização de orçamento para ter um controle maior nos gastos com o anúncio. A conta de anúncio é algo apenas para definir questões de fuso horário, moedas e dados bancários, como conta ou cartão de crédito. Agora, em conjunto de anúncios, é onde vamos configurar para que o local que queremos levar nosso interessado, quando clicar no anúncio, seja um site, ou um aplicativo, ou uma página do Facebook. Em público, que está a parte mais importante, que é selecionar exatamente os interesses das pessoas que você quer impactar com o seu anúncio. Aqui você pode até importar informações de público externo, como do seu perfil do Instagram, ou do tráfego do seu site ou blog. Em localidades, podemos escolher país ou até ser mais específico, como apenas em um estado ou cidade. Podemos selecionar a idade do público, gênero, e aqui que fica muito interessante. Podemos filtrar por interesses e comportamentos do público. Por exemplo, quero apenas o público que está com status divorciado no Facebook. Assim ficaria mais fácil acertar caso eu queira indicar um escritório de advogado. Para posicionamento, podemos usar o automático, que o Facebook vai escolher onde vai aparecer o seu anúncio. E o manual, que você vai definir apenas os principais locais que seu anúncio vai ser exibido. Em orçamento, é onde vamos definir para que tipo de ação vamos pagar. Aqui tem visualização, clicar no link, impressões, etc. Eu sugiro sempre começar com orçamentos bem baixos. E a partir do momento que começar a ter seus primeiros resultados, aumente o valor. E a parte final, que é escrever o anúncio. Colocar imagem e escolher como vai ser o design. Em mídia, você pode adicionar as imagens, tips ou vídeos. E abaixo, todo o conteúdo. Essa parte é realmente crucial ter dedicação e escrever algo relevante sobre o anúncio. Os pontos mais fortes, mas sem exagero. E nessa parte, ao lado, é exibido como está a aparência do seu anúncio em diversas plataformas. Idiomas, é para caso você tenha diferentes traduções. E aqui, finalizamos praticamente a parte de como começar. Só essa parte de rastreamento, que vamos mudar agora o top. O que é pixel do Facebook? É uma ferramenta de análise de desempenho dos seus anúncios. O pixel é um trecho de código que você pode inserir em seu site. E ele vai identificar ações e coletar informações dos interessados no seu anúncio. Para criar o pixel, basta colocar um nome nele. E depois, o pixel vai te sugerir algumas formas de configurar. Dá para inserir esse pixel em seu site, blog. Utilizando esse trecho de código ou automaticamente nessas plataformas. Como ganhar dinheiro para criar anúncio e campanha. Você sabia que existem potenciais clientes para você ganhar dinheiro criando anúncios para eles? E hoje eu vou te ensinar como achar esses clientes utilizando o Google e o navegador Chrome. No Chrome, vamos instalar a extensão Facebook Pixel Helper e ativar. Agora no Google, podemos digitar qualquer tipo de pesquisa e achar sites de nicho que podemos criar anúncio. Por exemplo, Petshop e Florianópolis, que é a minha região. Aqui eu vou acessar os sites e com a extensão eu vou verificar se existe pixel configurado na página. Para assim, caso não estiver, eu entrar em contato com o dono da página, passar um orçamento e planejamento de campanha para o site dele. Falando todos os benefícios de estar presente nas redes sociais. Bom Webmasters, eu vou ficando por aqui e eu sugiro que você continue estudando sobre Facebook Ads. Que tem muita oportunidade lá dentro. Sobre o artigo Marketing para Facebook, está aqui em cima para você acessar, beleza? E se você chegou até aqui, muito obrigado de coração, inscreva-se, deixa o gostei, clica no sininho para receber todos os novos vídeos e até a próxima. Falou! 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 Falou!